Opa, deixa eu ler o enunciado primeiro, né? Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, Agente Administrativo, CESP 2013. Acerca da organização do Estado e da organização do poder estabelecida na CF, julgue o seguinte item. Cada Estado-membro e o Distrito Federal possuem três senadores. Certo. Os senadores são eleitos pelo sistema majoritário e gozam de imunidade material e formal. Aqui foi para o artigo 53 da CF, tá? Membros do Congresso Nacional possuem imunidade material por suas palavras, votos e opiniões, desde que no exercício do mandato, e também imunidade formal, imunidade formal ao processo, formal à prisão. Beleza, tudo certo até agora. Somente brasileiro nato poderá ser presidente do Senado Federal. Certinho. É cargo privativo de brasileiro nato. É da competência privativa do Senado Federal escolher dois terços dos membros do TCU. Aqui, ó, misturou diversos pontos da Constituição, tá? E no finalzinho, adivinha o que o examinador fez? Isso mesmo. Chutou o balde, tá? Tava tudo certo até o finalzinho. Não é o Senado Federal quem escolhe dois terços do Tribunal de Contas da União. É competência exclusiva do Congresso, tá? Então o item está errado. Vejam só quais foram os dispositivos, né? Colocados aqui na questão. Primeiro, algo que eu já li pra vocês em questão anterior aqui, ó. O número de senadores, né? Cada Estado-membro e o Distrito Federal possuem três senadores. Artigo 46, parágrafo 1º. Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três senadores com mandato de oito anos. Beleza, né? Ó, os senadores são eleitos pelo sistema majoritário. Verdade. Capte do artigo 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Certinho, né? Joinha aí. Ah, e gozam de imunidade material e formal. Aí é o artigo 53, ó. Olha só o 53 aqui, ó. Que é o primeiro artigo do Estatuto dos Congressistas, ó. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por suas, né? Por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato. E atenção, tá? Não vamos resolver a questão mais pra frente aí. A imunidade material do parlamentar não é absoluta. Não é incondicionada. Eu não posso me esconder atrás da minha imunidade parlamentar para cometer crimes, tá ok? Então existe aí jurisprudência do Supremo e doutrina do direito constitucional explicando isso aí. Mas vamos voltar pra questão. A gente vai ter muita questão de imunidade parlamentar lá na frente, tá? Mas enfim, ó. E gozam de imunidade material. Onde que é a imunidade material? É o 53. A imunidade por suas palavras, votos e opiniões, ok? Ah, e além disso, professor, onde que é a imunidade formal? É a imunidade formal ao processo e a imunidade formal, né? A imunidade formal ao processo e a imunidade formal à prisão. Imunidade formal ao processo. A forma de processar um deputado federal ou um senador é diferente. Qual que é a forma de processar um deputado federal ou um senador? Foro por prerrogativa de função. Lá no Supremo Tribunal Federal. Além disso, pode sustar o andamento da ação penal? Pode sustar o andamento da ação penal. Percebam que é uma imunidade formal ao processo. E a imunidade formal à prisão? Eu só posso prender em flagrante de crime...